Enigma do Oriente Opção número 2, seu José Pilintra Opção número 3, Pombogira Cigana Opção 4, o senhor Tranca Rua Como será a sua semana, pessoal? Mentaliza a sua situação, vamos ver qual será a novidade para a sua semana Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas Por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Vamos ver? Para quem escolheu a opção 1, Dona Maria Padilha Novidade para a sua semana O que vai acontecer essa semana para você? Vamos ver aqui Você está no canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos Venha para o canal que mais cresce, Enigma do Oriente Salve Maria Padilha O que vai acontecer nessa semana, meus queridos Que escolheram aqui a opção número 1, Dona Maria Padilha O que vai acontecer essa semana para você? Então pessoal que escolheu a opção número 1, Dona Maria Padilha Essa semana, presta atenção Uma pessoa orgulhosa vai te procurar Vai te mandar mensagem Essa pessoa orgulhosa vai passar por cima do ciúme dela Do orgulho Porque essa pessoa tem sentimentos por você É uma pessoa que está carregando o mundo nas costas Por querer não demonstrar sentimentos Essa pessoa está longe de você É uma pessoa que não está passando por um bom momento Está triste E essa pessoa necessita de uma mudança E vejo que essa pessoa deseja ter essa mudança Uma pessoa que o orgulho dela é muito grande Mas ela não vai aguentar Vai te procurar Você vai ter algum tipo de mensagem Vindo da parte dessa pessoa Essa pessoa aqui É uma pessoa que está afastada de você pela mente Ela está distante Ela tenta te esquecer Mas não consegue É uma pessoa que não vai se manter assim Eu vejo que haverá um momento de transição Entre você e essa pessoa Que essa pessoa vai desejar sim Fazer uma reparação Na situação de vocês Essa pessoa aqui Eu vejo que é uma pessoa Que ela tenta se isolar de você Tenta se esquecer Mas não vai conseguir Está mais do que na hora De ter uma resolução Para essa situação de vocês E essa semana Essa pessoa vai estar com muito desejo Vai estar pensando demais em você E esse pensamento dessa pessoa Essa semana Que vai fazer ela Tomar algum tipo de decisão Porque tem muito sentimento por você Está com o coração apertado Já está com medo De te perder E esse medo Traz uma insegurança Para ela muito forte O medo Que você siga a sua vida De uma vez por todas Tem muito sentimento por você Pensa demais em você E essa semana Vai ter uma procura Vai ter uma mensagem aí Para a maioria das energias Salve Dona Maria Padilha Coloque o seu nome Para que a Maria Padilha Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp 21997037548 Segunda opção Senhor José Pilintra O que vem O que vai acontecer Essa semana Na sua vida Mentaliza a sua situação Lembrando que vale Para qualquer época Que você ver esse vídeo A semana sempre vai corresponder Sete dias após Que você esteja vendo Esse vídeo Salve Senhor José Pilintra O que vem Essa semana na vida De quem está vendo Esse vídeo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Traz Traz a sua energia Para cá Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Salve Senhor José Pilintra Senhor José Pilintra Já traz confirmação Aqui ó Confirmação de mensagem Confirmação de comunicação Alegrias Levezas Felicidade Vitórias Uma movimentação favorável Uma grande mudança Na situação Que você está passando A pessoa que você gosta Se movimentando até você E as coisas se equilibrando Seu José Pilintra É danado né Olha a mensagem Que ele traz Essa é uma das mensagens Que eu acabei de relatar Para vocês aqui A outra mensagem É que o seu José Fala o seguinte Chegando na sua vida Do momento Onde você vai ter Segurança Notícias boas Sobre uma coisa Que está Te sacrificando Tem uma situação Na sua vida Que está Te deixando Com a cabeça quente Para muitos Aqui é na área amorosa Que já falei E a resposta Para outros Aqui é na área financeira É algum tipo de sacrifício Pode ser de saúde Também Seu José Pilintra Fala Que haverá uma notícia Positiva Sobre o seu problema Haverá uma movimentação Favorável Aqui é falado Para você As coisas Vão se resolver Aqui você vai viver Um momento de paz Um momento de Saúde Um momento de melhora Adapte a sua situação A situação Que está trazendo Para você Um peso Uma dificuldade Grande Haverá uma notícia Que vai te trazer Leveza Alegrias Muitos aqui É na área da saúde Outros aqui É na área espiritual Seja qual for O seu problema Seu José Pilintra Está trazendo Uma segurança Para você Você vai receber Uma notícia Alguém vai conversar Com você Trazendo para você Um alívio Se for na área de saúde O médico vai conversar Com você Vai demonstrar Que você está melhorando Alguma coisa Vai acontecer Que vai tirar O obstáculo Do seu caminho Adapte a sua situação Aqui gente Eu falo para você Seu José Pilintra Não mente Quem está precisando De melhoras Haverá melhoras Porque só saiu Carta positiva Desde já Coloque o seu nome No sexto de oração Para que o senhor José Pilintra Abençoe os seus caminhos Ainda mais Saravá Seu José Pilintra Salve a sua força E eu desejo Para você Você que escolheu Aqui essa opção E as outras pessoas Também Que escolheu As outras opções Mas muitas Mas muitas conquistas Muitas resoluções De seus problemas É realmente O que o canal Enigma do Oriente Desige para cada um Que está passando Que está passando Por uma situação De aperto Opção número 3 Pombogira Cigana Quem ama Pombogira Cigana Coloque nos comentários Coloque o seu nome Para que a Pombogira Cigana Abençoe os seus caminhos Para que ela traga Para você Benças, alegrias Felicidades Tá bom? Vamos ver Como será A sua semana Eita Os próximos 7 dias A sua semana Independente do momento Que você esteja vendo Esse vídeo Salve Pombogira Cigana Revela para a gente Como será A semana Dessa pessoa Aí Semana de comunicação Também Aí Mensagens Eita Lili Mensagens positivas Mudanças acontecendo Notícias chegando Pensamentos em você Olha isso Aí pessoal Mas só sai positivo Eu tenho culpa Que o meu canal Os meus guias São guias maravilhosos São guias que trazem amor Trazem felicidade É só você olhar No comentário aí pessoal Como as pessoas Conseguem seus objetivos Bom Para quem escolheu A opção 3 Pombogira Cigana Eu vejo aqui Comunicação Mensagens chegando Para você Mensagens que vão Abrir seus caminhos Vão te deixar feliz Quem está querendo Reconciliação Haverá reconciliação A pessoa já pensa nisso E não demora muito Vem o equilíbrio Vem a estabilidade Quem quer novo amor Você conhecendo uma pessoa Uma pessoa de longe Essa pessoa Quando te ver Não vai tirar você Do pensamento Irá acontecer Irá acontecer um envolvimento Muito rápido Com segurança Um envolvimento Para ter Realmente aí Uma família juntos É um relacionamento Uma pessoa que vem Para te assumir Outra situação Pessoas que estão querendo Ser contratado Área do trabalho As portas se abrindo De um trabalho novo Para você Que vão trazer mudança Na sua vida Vai clarear Sua mente E não demora A estabilidade Chegando com rapidez O trabalho Você adapte A sua situação Pode ser abertura De firma Pode ser sociedade Pode ser uma pessoa Que está desempregada Vai conseguir seu emprego Porque está muito positivo Aqui para você Se comunicar Assinando um documento Para você ser contratada Ou contratado Adapte a sua situação O importante Para mim aqui É que a Pombogira Cigana Trouxe o brilho dela Trazendo essa notícia Maravilhosa Para você Para você que está Presta atenção Para você que está Privado da sua liberdade Vem uma notícia Para você que tem Alguém privado da liberdade Vem uma notícia Que essa pessoa Vai ser solta Primeira vez que eu falo Isso no canal Mas veio Eu tenho que falar Uma pessoa que está Restrita Da liberdade Ela vai ser sim Solta Ela vai conseguir Uma Eita Ela vai conseguir O momento Na vida dela Vai se passar Que ela vai ter Uma chance De renovar De levar uma vida Diferente Do que ela estava Levando E ela volta Para casa Volta para você Ou seja Problema na justiça Sendo solucionado Também Pessoas tendo herança Pessoas conseguindo Aposentadorias Adapte a sua situação Coloque o seu nome Nos comentários Para que a Pombogira Cigana Abençoe você Saravá Pombogira Cigana Gratidão Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Principalmente Na área amorosa Bom Senhor Tranca Rua Salve o seu Tranca Rua Vamos ver agora Com o senhor Tranca Rua Como será A sua semana Nos próximos Sete dias Serve para qualquer Momento que você Assistir esse vídeo Você vai contar Sete dias Compartilhou esse vídeo Com seus amigos Já se inscreveu no canal Deixe o seu like Ative o sininho Você está no canal Enigma do Oriente Pessoal Saravá Senhor Tranca Rua Mentaliza aí Vamos ver o que o senhor Tranca Rua Traz para você No dia de hoje Qual é a mensagem Para os seus próximos Sete dias Salve o senhor Tranca Rua Olha Olha aqui Aqui é curto e grosso Seu Tranca Rua Não mede palavras Tá pessoal Bom O recado aqui É o seguinte Seu Tranca Rua Fala que está na hora De você resolver A sua vida Está na hora De você ter uma conversa Franca com alguém Para acabar Com esse desgaste De uma vez por todas Tá É uma pessoa Que você pensa muito Que fica nessa indecisão De vai ou não vai Não te valoriza Essa pessoa Não está com você No momento Tá Você tranca a rua Fala Você quer viver uma vida Boa na área do amor Então está na hora De você esquecer Essa pessoa Que não está com você Quando você tirar Essa pessoa Da sua vida De vez Você viverá Um compromisso Viverá uma relação Onde você vai ter sim Uma felicidade amorosa Vai construir uma família Com uma pessoa Você vai ser feliz Essa pessoa Não demora a chegar Eu vejo aqui Você superando Os obstáculos Com essa pessoa Você encontrando A pessoa Que vai te realizar Desde que você Esqueça o passado Seu Tranca Rua Fala que a sua vitória Só vai vir Depois que você Realmente sair Dessa energia Que você está Lamentando pelo leite derramado Querendo uma pessoa Que fica enrolando Para voltar Entendeu Ou você está Se envolvendo Com uma pessoa Casada Independente da situação Seu Tranca Rua Fala para você Finalizar de vez Para você poder Viver sim O que é seu Por merecimento Porque você está Com essa energia Você está perdendo Oportunidades Já era para você Estar vivendo Uma vida amorosa Bem feliz É o que Seu Tranca Rua Fala para você Outra coisa Seu Tranca Rua Trazendo vitórias Para quem está Passando uma situação Difícil Uma grande mudança Acontecendo Onde Será finalizado Toda a energia Ruína da sua vida Quem está Desempregado Quem está Passando por Um momento difícil Seu Tranca Rua Fala Momento de você Conquistar Coisas boas Na sua vida Você fechando Parcerias Você sendo Contratado Para trabalhos Você tendo Um novo amor Aqui a carta Sete de Ouros A carta do passarinho Aqui Dos pássaros Está falando o que? Que você vai Presta atenção No que eu vou falar Para você Você vai superar Os seus obstáculos Vem comunicação Vem uma conversa Que você vai Gostar muito Para muitos Aqui É na área amorosa Um novo amor Para outras pessoas É um contrato De trabalho Algum tipo De conversa Reunião Momentos Que você vai Ter com alguém Que vai trazer Vitórias Para a sua vida Vai trazer Clareza Não desanime A sua vida Está preste Sim a ter Notícias boas Vem aí Felicidade Plenitude Na sua vida A sorte Mudando Aqui Vem momentos Onde você Vai superar Suas dificuldades O que você Sonha Você vai ter Recado do Sr. Tranca Rua Coloque nos comentários O que você acha Que o Sr. Tranca Rua Merece Depois dele trazer Essa mensagem Para você Esse é o canal Língua do Oriente Eu sou Igor Silva Desde já Eu agradeço A todos vocês Que fazem Desse canal Esse verdadeiro Sucesso Beijo